E olha aí pessoal o resultado do nosso bolo, bolo de mousse, frutas vermelhas. Quer ver o passo a passo? Continue ligadinhos com o nosso vídeo e já vai começar. Olá, bom dia pessoal! Estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam. Convido vocês para ficar até o final e já vamos começar pelo nosso recheio. É isso aí pessoal, dessa vez o recheio sabor frutas vermelhas será com pó para preparo aqui da Mavalério. É uma delícia! Aqui a gente já tem 20 gramas desse pó. Eu fiz outro dia, fiz com as frutas. Mas às vezes o pessoal fala assim, ah, mas eu não encontrei as frutas. Olha aqui uma sugestão maravilhosa, rendimento, bom, sabor, muito gostoso. Porque ele é feito com a polpa das frutas vermelhas. As frutas são essas daqui, o morango, a framboesa e a mora. Acho que eu não errei, né? E é isso aí, e aquele cheirinho delicioso. Aqui uma lata de leite condensado, o pessoal deixei gelar, tá? Um creme de leite tá geladinho também e 100ml de chantilly. E bora lá preparar uma mousse deliciosa, sabor frutas vermelhas com pó para preparo de sobremesa. Esse aqui da Mavalério. E aqui pessoal, tudo na batedeira. Então vamos lá, com leite condensado. Uma caixinha, uma lata, aí fica a critério e preferência de vocês. Vamos utilizar também uma caixinha de creme de leite. E 20 gramas aqui do produto, tá? Ou duas colheres de sopa. Pessoal, esse aqui a gente vai deixar bater conforme a instrução da embalagem. É oito minutos, então vai ficar aqui batendo em velocidade alta por oito minutos. E eu volto mostrando pra vocês como que fica a textura, o rendimento, que vocês podem observar lá. Fica lá no fundinho. Então ele tem rendimento. E depois vamos acrescentar o chantilly para fazer uma mousse deliciosa e fazer a montagem do nosso bolo. E olha aí pessoal, é assim que está pronto aqui. E agora vamos acrescentar aqui a essa mistura aqui o nosso chantilly. É 100 ml, é uma colher de sopa. Ai, eu sempre falo colher de sopa. É uma colher de arroz, aquela de arroz grande, que a gente vai acrescentar aqui. Pra deixar ele mais fofo. Hum, aquele sabor delicioso de frutas vermelhas. E agora, aí pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos acrescentar aqui o chantilly, ó. Ele fica firme, a gente coloca no bolo, ele vai afirmar. Mas eu quero aqui dar mais uma cremosidade aqui ao meu recheio, tá? Então, vou colocar aqui uma colher de sopa, que eu já separei. Vou colocar aqui uma vez. Vou misturar aqui ao meu recheio, que já está pronto. Vou incorporar aqui agora. Pessoal, por que eu estou fazendo esse recheio assim? Pra ter variedade aí no canal pra vocês e opções. Às vezes tem gente que fala assim, Ai, Dani, frutas vermelhas vão ficar mais caras. Eu não vou conseguir aí vender pelo preço. Porque realmente depende da região que você está, é o valor, né? Aí você pode estar cobrando também. Mas esse também aqui fica uma delícia. Esse recheio. Muitas de vocês já conhecem os produtos da Mar Valério. E sabem da qualidade dos produtos. E como que fica muito gostoso mesmo o recheio. Então, muito já trabalha, né? Então, esse aqui, ó. Mais uma opção de recheio aí pra vocês. E agora vamos à montagem do nosso bolo. E aqui vamos seguindo aí com a montagem. Pessoal, a massa que eu tenho aqui é uma massa de 20 por 7, tá? Olha aqui. Massa maravilhosa. Super fofinha, pessoal. Tá? Já tem no canal várias que eu fiz. A massa no vídeo completo. Não estou fazendo o vídeo completo pra não ficar aquele vídeo longo, extenso pra vocês aí, tá? Mas estou voltando com massas aí pro canal, tá? Então, eu coloco a primeira aqui de massa. Essa assadeira aqui é de 20 por 10, tá, pessoal? Estou colocando nela aqui. Porque com certeza vai ficar um pouco mais alto que a minha assadeira de 20 por 7 que eu aceito. Então, eu vou umedecer aqui. A calda pode ser a calda de preferência de vocês, tá? Já tenho uns... Eu já fiz um vídeo com várias caldas aí. Pode ser água, leite condensado e alguma essência que vocês gostam. Leite condensado e leite. Aí fica a critério aí do gosto, né? Vamos colocar aqui a metade do nosso recheio. Vou dividir aqui e vou colocar. E olha a textura linda que fica. Fica super firminho, viu, pessoal? Então, a gente já pode fazer e já colocar aí no nosso pôr. Quem quiser aqui tem... Se quiser picar morango, colocar alguma fruta ou colocar as frutas mesmo, se você encontra aí. Eu aqui já tenho dificuldade de encontrar as frutas, tá? Eu tenho aqui em outra cidade pra que eu possa encontrar as frutas. Às vezes eu encontro duas, não encontro outra, né? Aí varia mesmo de onde a gente tá, né? E também se é a época da fruta, né? Se também a gente não vai só falar que não encontra. Olha que rendimento maravilhoso que tem também, ó. Coloca outra camada aqui de bolo. Aperta. O importante também é a gente apertar aqui, viu, pessoal? Esse plástico você encontra nas lojas de confeitaria. A gente acerta aqui. Acertando aqui. Vamos umedecer aqui novamente, ó. E agora coloco aqui o restante aqui do meu recheio. Sim, o bolo vai ficar muito bem recheado, né, pessoal? Então, tem essa vantagem também. Esse recheio, ele rende muito bem. Tem de morango, tem de limão, tem de maracujá. Também tem o maracujá, né, então. Deixa eu raspar aqui com o pão duro. A gente não faz muito barulho, né? Ajeitando aqui. Coloco a última camada aqui de bolo. Olha a altura que ficou, ó. Por isso que eu coloquei nessa forma aqui, viu, pessoal? 20 por 10 e eu assei uma 20 por 7. E aqui a gente já finaliza. Umedecendo aqui a última vez, ó. Lembrando que essa massa de 3 ovos também rende uma assadeira retangular de 26 por 16, tá? Pode ser feita com leite, com água. Eu faço normalmente com água, tá? É a preferência, tá? Tem gente que gosta de massa com um significante. Pessoal, é a gosto. A gente faz pro cliente aquilo que a gente gosta, que a gente acha que é o melhor, né? Então, esse recheio aqui vai pra geladeira. No mínimo 6 horas de geladeira, pessoal, de um dia pro outro. E volto com a decoração pra vocês. Pessoal, com o bico lá, estou aqui passando em todo o bolo. Ajuda a distribuir melhor aqui o chantilly. E... E... E aí E aí E aí E aí E aí A textura eu escolhi essa parte aqui pra estar passando, encostando aqui de lado aqui no bolo, ó, aí eu venho com as patas de textura. E olha aí que lindo que fica, pessoal. Vamos ajeitar agora a parte de cima aqui do nosso bolo. E olha aí, agora eu vou limpar aqui com papel toalha e vamos continuar a decoração. E agora aqui, pessoal, vamos colocar a caldinha aqui, começando aqui. E agora eu vou colocar a caldinha aqui. Pessoal, vamos fazer um trabalho de bico aqui no bolo. Bico 1M da Wilton. A gente vai fazer um E aqui, deitado aqui no nosso bolo. Vou começar aqui. Se eu tiver emenda, que a emenda ocorra ali naquele canto ali, tá? E aqui, pessoal, continuo com o bico. 1M da Wilton, vou fazer acabamento na parte de baixo aqui do bolo, na base. Vou fazer conchas aqui com o bico. Começando aqui dessa lateral, pra não te dar emenda aqui na frente. Então eu venho fazendo conchas aqui, ó. E olha aí, pessoal, nosso bolo. Agora vamos enfeitar com frutas. E olha aí, pessoal, continuando. Separei morangos aqui pra nossa receita e vou por cereja. Pessoal, eu não encontrei as outras frutas aqui na minha cidade, tá? Então quem encontrar, quiser colocar aí as outras frutas também no bolo de frutas vermelhas, vai ficar super lindo, né? Então aqui eu estou fazendo com aquilo que eu encontrei. Morango a gente encontra com facilidade, né? Agora a framboesa, a amora, já tem um pouquinho mais dificuldade de encontrar aqui. Pessoal também não tem o hábito, né, de consumo. Então, agora o morango, todo mundo gosta e curte, né? Encaixando aqui os morangos. E aqui no meio, a cereja do bolo, pessoal. Pra enfeitar, pra embelezar. Deixa eu ver se tem cabinho aqui. Tem algumas que vieram sem cabinho. E vamos com o cabo. Assim. E aqui, pessoal, pra dar um charme aqui, separei esse moranguinho, vou colocar bem aqui no pé do bolo. Pessoal, eu olhando assim o morango, ele sentiu falta da cereja. Então vamos completar aqui com uma cerejinha também. Ai, acho que agora sim, né, pessoal? E agora eu vou mostrar pra vocês como ficou, girando o bolo. E olha aí, pessoal. E agora vamos cortar uma fatia. A gente vê aí como é que ficou aqui por dentro o nosso bolo. Olha aí. E olha aí, pessoal. Agora eu vou colocar aqui pra gente mostrar pra vocês como que ficou. Pessoal, o resultado aqui do nosso bolo. Bolo de mousse. Frutas vermelhas. E olha aqui o nosso bolo. E olha como que ele ficou aqui. Pessoal, muito obrigada a todos que chegaram até o final. e deixar o seu like aí pra ajudar o canal. E até o próximo vídeo.